Este vídeo é uma resposta ao cidadão que implicou com o meu projeto de lei que duplica as penas de corrupção de crimes relacionados ao estado de calamidade pública. Mas, deputada, de que adianta duplicar a pena se o corrupto não vai para a cadeia? Zero vezes dois continua zero. Olha, o combate à corrupção é mesmo uma erva daninha no jardim que a gente tem que olhar cada uma e arrancar tudo. É o que estamos fazendo aqui no Congresso, tentando limpar bem o terreno. Além de intensificar as penas para os crimes de corrupção relacionados ao estado de calamidade pública, ao mesmo tempo a gente batalha para colocar outras duas PECs que atacam o coração da impunidade, que você conhece bem. A PEC 333, que fala do fim do furo privilegiado, que já foi aprovada no Senado faz tempo, faz mais de mil dias. E a PEC 199, que traz a prisão após condenação em segunda instância, que está na comissão especial. Há um outro trabalho super importante, que é o trabalho de desconstrução desses esquemas de corrupção que existem. Eu também estou trabalhando aqui para emplacar várias leis que garantam transparência no uso dos recursos do erário. Transparência é a arma mais poderosa contra a corrupção, porque ela escancara o caminho do dinheiro. Para qualquer um que quiser fiscalizar um deputado, um vereador, um cidadão e um procurador. É aí que a gente entra em outra parte do trabalho essencial do combate à corrupção. A fiscalização. Um trabalho que envolve investigação, julgamento e condenação dos corruptos. Eu estou falando aqui do trabalho do Ministério Público, do Judiciário e de incontáveis operações que acontecem no Brasil. Olha, vamos lembrar da Lava Jato, que recuperou bilhões e bilhões para os cofres públicos. Então, resumindo. Dupla pena? Sim. Proteção do erário, do dinheiro do pagador de impostos? Sim. Fim do foro privilegiado? Sim. Prisão após condenação em segunda instância? Sim. Pilantras na cadeia? Sim. E combate à corrupção? Sempre.